Bom dia, boa tarde e boa noite. O Resenha BBB vai falar sobre o jogo da discórdia que aconteceu na noite desta segunda e que movimentou a casa. Começa agora o seu jornal diário sobre a Resenha BBB. O ex-vidraceiro Gustavo recebeu vários escolares de que não iria ganhar o programa. Foram cinco no total. Em sua justificativa, o advogado comemorou por não ter ganhado nenhum colar de planta e que isso significa que ele está no caminho certo. Será? Laís que o diga, né? E falando em Laís, a médica trocou farpas ao vivo com Arthur Aguiar. O ator rebateu a fala falando que ele seria homem sim de colocar Jade no paredão, mas ainda não teve oportunidade para fazer isso e que, abre aspas, Se eu tiver a oportunidade e achar ideal no momento, eu vou colocar. Mas o jogo não se ganha só com a emoção e, por isso, você não ganha, Laís. Fecha aspas. Eu acho que você dentro do jogo, você não se posiciona. Oi? Oi. O Arthur Aguiar macetou Laís ao vivo, mas se a gente parar para pensar, Laís praticamente mandou o Arthur colocar Jade no paredão, né? Laís, você é amiga ou é hater? Ficou confuso. Bom, o jogo da Discord não teve tanta emoção depois do ao vivo, mas teve essa cena aí, roda aí, a reprodução das meninas ouvindo atrás da porta a conversa entre Arthur e Natália sobre o colar do anjo. Natália acredita que Arthur não deu a imunidade de coração, que foi apenas por estratégia. Eu acho que, na verdade, ela deveria agradecer, né? Porque ela não foi para o paredão. Apesar que ela iria voltar novamente. Posso te falar onde falhou a estratégia? O DG estava aqui conversando com ele. O DG, vocês estavam conversando aqui, não estavam? Sabe quem estava do outro lado da porta? Os meninas estavam do outro lado da porta. Ninguém não tinha como ouvir o que eu estava falando com o PR, é impossível. Então, a gente já pode ir para a outra pauta. Paredão. Bruna, Gustavo e Paulo André estão com a corda no pescoço para sair mais tarde. A favorita, para sair, é Clem Bruna. E parece que a esposa dela, Ludmila, ainda não entendeu a situação da moça lá na casa. A cantora até está tentando comprar os seguidores, fazendo mutirão para conseguir dois ingressos para o Nuanice, no Rio de Janeiro. Que jogada baixa. Eu queria Nuanice aqui em Salvador. E para terminar o nosso jornal Rezinha BBB, deixo aí imagens de uma cena que se fosse no BBB do ano passado, Lumena já estava colocando o dedo na cara de todo mundo. Pedro Scooby, Paulo André e Arthur Aguiar, além de Vinícius, experimentaram os milhares de saltos gigantescos que Natália levou para casa. A Lumena vai dar uma voadora em mim. E essas foram as principais notícias do BBB 2022. Para mais informações, você pode acessar o nosso site, o bnews.com.br, e ficar por dentro de tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Até a próxima e tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Ah, está me sentindo em Lombó, né?